O meu amor do tempo O meu amor do tempo Pela estrada eu cortei negrina Fiz muita légua antes da aurora Em poucas horas deixei a colina Desci a serra lá pra outro lado Cruzei fronteira Santa Catarina Deixei distante meu torrão querido Amor fingido quase me cremina Não tenho mágoa e nem me piquei Quem tanto amei já não me fascina Ceboiadeiro, velho, andarino Meu pensamento é naquela menina Meu paradeiro é quando entra o sol Olha o redor, a lua me ilumina Estendo a rede, turmo balançando E sempre sonhando com a rosa linda A lua me ilumina Tchau! 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 Obrigado.